Primeiro-ministro, Taurmata Andrua, que a segunda-nã delega a honra competência para o vice-primeiro-ministro na Andrua, onde há a coordenação na supervisão do Ministério do Sira e o oitavo-governo, Nebe Magatutela, para o gabinete vice-primeiro-ministro Rua. A parte da honra competência vai ser a área de infraestruturas. A Nebe inclui o Ministério de Obras Públicas, o Ministério de Transportes e Comunicação e a moção do Ministério do Rua, o Ministério do Plano e Ordenamento do Território. A Nebe Magatutela, a coordenação da QD e Clio, o Ministério Cicero. Entretanto, vice-primeiro-ministra Armanda Berta, sef-governo-delega a Tuhare, Ministério Solidariedade Social, Ministério Educação, no Ministério Saúde. Poder, Nebe Magatutela, Excelência Primeiro-ministro Paul, Nebe Ogatutela, cinco encontros convocatórios, no dar primeiro vice, Excelência Nenian, a Tuhare e Conaba Asuntos Sociais, Nebe Magatutela, Anezan Educação, Saúde, Incluímos o Ministério Solidariedade RACIC para a Tuhare e Conaba Serviços Sociais Nenianos. O sapato dele é sobre supervisão do serviço Nebe Magatutela, entre a linha Ministério Cira-Ralo. Além da Tuhare e Conaba Ministério Cira-Celo, vice-primeiro-ministro Ruamos, assumimos cargo no dar-ministro, Armanda Berta, assumir que o dar-ministro da solidariedade social, no inclusão, nos usareis assumir basta ministro plano no ordenamento do território. Octaviano Gomes, Ferdi Soares, XMN.